Jorge de Sena Eu acho que é um dos grandes romances do século XX português É um romance absolutamente fundamental para a formação de qualquer leitor português Eu penso que é uma obra-prima, é um dos grandes romances do século XX português Os Sinais de Fogo é um livro genial Eu acho que é por puro desconhecimento que as pessoas que gostam de ler não têm mais acesso ou não começam Porque uma vez começando não se para, acho eu Se nós não o reconhecemos, o mal é nosso Ele fez o que tinha a fazer e nós não fizemos o que tínhamos a fazer E estamos agora a fazer tarde Que mistério é este? Que aconteceu a este homem para ter escrito um dos maiores romances do século XX português E poucos se lembrarem dele? A Figueira da Foz em 36 é usada pelo Jorge de Sena nos Sinais de Fogo Como um microcosmos, por onde vai confluir toda uma, enfim, toda uma aluvião de coisas que é De realidades que são exemplos de tudo o que é a sociedade portuguesa nos anos 30 Com os seus vícios e as suas virtudes Um Portugal que vive a guerra civil de Espanha sem recolher as pessoas Em que tudo isto é opressivo, em que tudo isto é claustrofóbico As três mulheres que iam connosco perguntavam Mas para onde vai a gente? E o Oliveira respondeu Ao convento Vocês nunca foram ao convento? Não estamos a ver rapazes e raparigas de vinte e poucos anos em 1936 Não é exatamente o que se passa com rapazes e raparigas de vinte e poucos anos hoje É uma situação completamente diferente Oriundos de famílias de classe média, conservadores, etc. E portanto, todas as transgressões de que ele pontua o livro São extremamente importantes porque nos dão a visão desse Portugal Do Portugal público e do Portugal subterrâneo As mulheres correndo nuas, toda a gente bebendo A certa altura, separando-me da mulher que tinha nos braços Viu o Rodrigues de pé, nu da cintura para baixo Com uma mulher abraçada nos joelhos dele que batia palmas Marcava o compasso aos movimentos do Luís e do rapaz Ambos no chão, em cima da sua mulher Com algumas descrições que na altura me marcaram bastante Pela sua falta de pudor, diria Que eu não conhecia na literatura portuguesa Nada assim como aquelas orgias que são descritas de uma forma Que quase chega ao pornográfico Se é que não chega mesmo, não é? E nesses aspectos Senti muito o texto como orgânico Ou seja, um texto com cheiro Com temperatura O Rodrigues então discursou Aqui tem em vossas excelências a imagem acabada da decadência humana Deem graças a Deus e ao diabo e peçam a fortuna de morrer cedo Dos personagens O que me parece nitidamente mais forte É o Rodrigues Porque o Rodrigues, a par do Jorge É a personagem onde nós mais nitidamente vemos Como a realidade é uma mistura de pureza e de surdidez Não existem os puros e os impuros Ler sinais de fogo Coloca-nos algures para além do bem e do mal As personagens envolvidas em orgias e atividades políticas clandestinas Oferecem-se em sacrifício ao amor À prostituição E aos primeiros ideais com um só desígnio A salvação A gama de personagens é extraordinária E tem alguns que são verdadeiras obras-primas Como o tio Em casa de quem ele fica na Figueira da Foz Que de facto era um tio dele É o retrato de uma pessoa de carne e osso Temos o Macedo Temos o Ramos Que já tem uma consciência política Inicialmente tem uma consciência política Muito superior à de Jorge Que realmente nunca anteriormente se tinha interessado por nada Em termos daquilo que o rodeava E que só na Figueira descobre A forma que no fundo é enredado por acontecimentos que ele próprio não controla Pela intensidade dos personagens Pela sua caracterização riquíssima Pela inter-relação que ele consegue entre um grande número de personagens O que implica uma técnica narrativa e um saber De construção do romance Muito acima do que é normal Sobretudo no romance português Que conhecemos Guernica A obra-prima de Picasso Evoca o horror do bombardeamento daquela cidade Certo dia Um oficial nazi viu uma foto do quadro e perguntou Foi você que fez isto? E Picasso respondeu Não Foram vocês O conflito já não se resumia à Espanha Mas ao mundo Com a participação de forças alemãs Italianas e russas E há românticos de todo o mundo Como Emíngua e Orwell Que se voluntariam para uma guerra que ilustrava agora De forma mais clara e cruel que nunca Os contornos dos inimigos que marcariam o século Fascistas e comunistas Jorge de Sena é um predestinado para a literatura Que chega ao seu destino por caminhos e envios Cursa na Marinha É afastado E entra para a Engenharia Civil no Porto Aí, num baile de caloiros Conhece Méssia Ele veio me buscar para dançar Ele me levantei Me fui dançar Mas disse Fui-lhe dizendo Que não era costume As meninas Irem dançar Com uma pessoa que não conheciam E ele disse Me tem toda a razão Peço-me muita desculpa Mas Eu cheguei de Lisboa Há duas semanas Não conheço ninguém E se não for buscar uma pessoa para dançar Que eu não conheço Não posso dançar E ele disse Bem, isso é verdade Era lógico Imediatamente começámos a falar De leituras E de escritores Que conhecíamos Mas eu disse À minha mãe Ai, encontrei um rapaz Tão inteligente Ai, mãe Nem faz ideia Como ele era Jorge e Méssia Haviam de casar E ter nove filhos Antes Senna concluiu o curso E conseguia trabalho Na Câmara de Lisboa Mas os seus interesses profundos Eram outros Nos círculos literários Enfrenta o preconceito De ser engenheiro E não um intelectual Na política Paga pelo seu pensamento Contracorrente Subscreve listas Exigindo eleições livres E só por intervenção de amigos Se livra do Tarrafal Depois Assina o documento Os intelectuais portugueses Contra a censura E em 1955 O seu livro As evidências É apreendido Pela PIDE Era portanto Uma intervenção De bastidores Uma intervenção discreta Não nos podemos esquecer Que ele era funcionário público Era engenheiro Da junta autónoma De estradas Portanto Os funcionários públicos Tinham que Assinar uma declaração Em como Não tinham atividade Contra o regime Etc No fim dos anos 50 Cresce a oposição a Salazar Humberto Delgado Concorre às presidenciais Contra Américo Tomás O candidato do regime Incendeia o país Em campanha Mas é derrotado Num processo eleitoral Fraudolento As fileiras Antisalazaristas Engrossam Sena Arrisca o golpe Pouco tempo depois Mas não muito Vim a encontrá-lo Uma noite Numa reunião Clandestina Política Realizada em Lisboa Creio que em 58